A Polícia Militar Rodoviária lançou hoje em todo o estado a Operação Lei Seca. Em Governador Valadares, um dos pontos de fiscalização foi o entrocamento da BR-116 com a BR-259, saída para a cidade de Sardoá. Um dos objetivos é trazer a sensação de segurança. Foram realizadas diversas abordagens em que os condutores foram convidados a realizar o teste com o etilômetro. Durante as abordagens, um condutor foi flagrado com suspeita de dirigir embriagado. A Carteira Nacional de Habilitação foi recolhida.